Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Mike Santana, para aqueles que não me conhecem e hoje eu quero trazer para vocês teorias sobre Wandavision na verdade é uma teoria enorme que engloba um monte de pequenas teorias ali no meio mas antes de começar esse vídeo, deixa eu fazer um convite para vocês que tal você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as outras coisas, outros lugares onde eu crio conteúdo por exemplo, eu faço podcasts no Spotify, no Deezer, etc eu tenho lives na Twitch diariamente, eu tenho um perfil do TikTok com muito conteúdo da hora pra caralho não é só dancinha e coisa adolescente lá no TikTok eu tenho um Instagram com muita informação, muita curiosidade, um pouquinho de backstage também e tenho um site, generalnet.com.br e por favor, conheça mais o meu trabalho, porque tem muito conteúdo saindo o tempo inteiro não é só aqui no YouTube que as coisas estão acontecendo dito isso, vamos lá, vamos começar as teorias cafifantes aqui de Wandavision mas eu devo avisar vocês que essas teorias vão ter spoilers ok? dos dois primeiros episódios, eu não vi o terceiro ainda apenas os dois primeiros episódios de Wandavision e essas teorias não são inteiramente de minha autoria porque como eu falei, eu faço lives na Twitch diariamente às sextas-feiras a gente está fazendo análise dos episódios de Wandavision e aí eu chamei Cris e Panda do Coxinha Nerd chamei o Maidana e o Cris Hantin da Legião dos Heróis a gente começou a confabular muitas coisas e muitas teorias saíram disso mas então vamos lá, Wandavision está trazendo esse mistério esse mistério da fé, né, que está deixando a gente meio bilolado das ideias bebe muito, eu já falei, bebe muito da fonte onde Lydion já pisou, né Wandavision hoje nada no mar que Lydion testou a temperatura da água então a gente vê muito desse mistério do que está acontecendo com Wanda como ela foi parar nesse universo de faz de conta dentro da televisão ainda fica muito nublado, muito nubloso se Agnes, primeiramente, quem é Agnes? todo mundo imagina que Agnes é Agatha Agnes, beleza? então é isso aí, tá? o que é que a Agnes quer com a Wanda? se ela é uma inimiga da Wanda, se ela é uma amiga da Wanda a gente não sabe se Wanda foi pra lá de propósito, se a Wanda foi levada pra lá a gente não sabe se a Sword que está envolvida com isso se a Sword quer ajudar a Wanda ou se ela quer combater a Wanda a gente não sabe todo o plot de tudo isso, a gente não sabe como aconteceu algumas coisas a gente sabe que é esse universo é um universo fantasioso que a Wanda está pra poder viver com o visão que está morto e de onde veio esse universo? e se esse universo a Wanda tiver ido de propósito? lembra que no primeiro episódio, Agnes mesmo já começa a perguntar pra Wanda qual é a data de casamento? quando vocês casaram? e não sei o que ela começa a fazer perguntas pra Wanda que coloca ela em xeque e ela mesmo fica surpresa de ela não lembrar das coisas e aí nós vamos pra cena do jantar onde nós temos, mais uma vez, pessoas perguntando pra Wanda tá, de onde vocês vieram? por que vocês vieram pra cá? e não sei o que e a Wanda, mais uma vez, começa a ficar em xeque naquele momento ali ela fica, por que eu não lembro? nessa teoria, Wanda, ela foi propositalmente pra essa realidade ela é um pivô pra essa realidade ela não criou, mas ela aceitou que essa realidade fosse criada pra que ela pudesse viver com o visão porém, ela colocou um bloqueio na mente dela pra que ela não lembrasse que primeiro, ela aceitou segundo, os motivos pelos quais essa realidade vai ser criada porque eu tenho certeza que se Wanda Maximoff lembrasse o que que fez ela ir pra essa realidade a primeira vez ela, nem ela nem o visão aceitariam continuar lá e foi num momento de fraqueza, num momento de fragilidade, num momento de luto que Wanda aceitou, mas ela deve ter pensado eu me conheço, eu me conheço se lá na frente, eu entender o que que tá acontecendo de verdade eu vou querer sair e se eu quiser sair eu vou perder o visão eu vou ter que viver num mundo sem o visão então ela bloqueou a própria mente tanto que muito desse bloqueio fica um pouco evidente a partir do momento que a gente vê que existe uma versão da Wanda lá no fundo da cabeça dela que é a versão que sabe de tudo isso e quer proteger essa realidade tanto que quando o chefe do visão o senhor Arthur Hart ele vai começa a ser muito incisivo sobre as coisas da Wanda sobre a coisa dos casamentos do casamento dos dois ele engasga do nada beleza, tudo bem, ele pode ter só engasgado mas a gente vê a esposa do senhor Hart brincando naquela cena chega né para já tá bom como se ele estivesse falando de brincadeira mas quando ele já tá no chão agonizando, engasgado, quase morrendo a senhora Hart tá assim ó chega chega né olhando pra Wanda olhos de desespero sorriso forçado ou seja Wanda inconscientemente estava engasgando o senhor Hart e aí ela chega pro professor e fala tá, vai lá e salva ele quando ela volta a consciência dela no segundo episódio nós vemos o agente da SWORD chegando no universo da Wanda e automaticamente você vê o semblante dela mudando e ela dizendo não e ela rebobina tudo e volta tudo sem o agente da SWORD ou seja, mais uma vez essa versão da Wanda volta e fala assim ó eu preciso proteger essa realidade coisa que a gente já viu no trailer eles dizendo aquela fala esse é o nosso lar e nós precisamos protegê-lo alguma versão da Wanda quer proteger essa realidade quais seriam os motivos pra que ela bloqueasse a própria memória se não que os motivos pelos quais essa realidade foi criada são motivos um tanto quanto vilanescos ou escusos ou até meio malignos e a gente parte pra outra parte dessa teoria onde a gente acha que as pessoas dessa cidade com exceção de visão e Monica Rambeau elas sabem que estão numa realidade alternativa elas sabem que aquele mundo não é real e todas elas estão interpretando um papel como se fosse um show de Truman sobrenatural e que na verdade todas essas pessoas estão mortas com exceção da Monica da Agnes e da Wanda todo mundo nesse universo tá mortinho da Silva mas e aí se a gente parar pra pensar Wanda Maximoff nunca teve o poder de trazer pessoas dos mortos e etc ela pode manipular a realidade um pouquinho estou falando Wanda universo cinematográfico Marvel tá onde ela basicamente era Jim Gray com outro nome que era telecinese 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 de repente Wanda apareceu com poderes de criar uma realidade onde os mortos estão vivos me parece um pouco escalar do nada os poderes da Wanda sem explicações mas e se na verdade não foram apenas os poderes da Wanda que estão trazendo essas pessoas de volta à vida eu quero lembrar vocês da tecnologia BARF a tecnologia BARF foi usada por Stark pra recriar digitalmente o seu próprio pai recriar uma cena onde ele vivesse onde ele pudesse rever ele criança e o pai dele criança era uma tecnologia que recriava em escalas reais porém virtuais acontecimentos da memória das pessoas e se nós pegássemos a tecnologia BARF criássemos uma cidade repleta de pessoas que não estão mais entre nós mas que a tecnologia pode recriá-las de forma digital e aí você adiciona um elemento mágico ali no meio chamado Wanda Maximoff que pode falar assim beleza vocês que são criados digitalmente agora vocês estão vivos essas projeções virtuais elas criaram consciência elas criaram uma vida elas continuaram elas deixaram de ser apenas programações por causa de Wanda Maximoff e isso leva a crer que tudo isso é um plano maligno de alguém mas de quem seria esse plano maligno? digo-lhes em verdade isto é obra do inimigo isto é obra do tinhoso isto é obra do pé preto isto é obra do pata fundida do mochila de criança isto é obra de Mephisto o diabo da Marvel e obviamente muitas pessoas estão dizendo aí que Mephisto está na série show de bola então tem várias teorias sobre quem é Mephisto dizem que é o tal do 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 Ralph que é o o marido da Agnes dizem que é a Dottie porém o Chris Hantin da Legião dos Heróis ele veio com um detalhe incrível e que eu comprei essa ideia e a gente confabulou a gente foi aprofundando nessa teoria encontrando cada vez mais evidências e a gente foi cada vez mais entrando nessa toca do coelho piada intencional vocês vão entender na verdade o Chris ele veio com a ideia inicial de que o Sr. Scratch quem é Sr. Scratch? o coelho da Agnes ele é Mephisto aprisionado naquele corpo de coelho meu Deus agora vocês viajaram agora foi puta que pariu o coelho é Mephisto tem evidências eu juro pra vocês tem evidências a primeira delas a mais rasa a que prova que Mephisto está na série porém não dentro do coelho a prova é naquela reunião de conselho das mulheres daquela cidade de Westview a Dory ela fala com uma mulher assim o diabo está nos detalhes Agnes vira pra Wanda e fala não é o único lugar onde ele está essa série ela está cheia 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 de pequenas evidências em vários lugares quando a gente chegar lá no final da série a gente vai rever a série e fala assim caralho estava na nossa cara desde o primeiro episódio puta que pariu enfim a primeira coisa a primeira pista de que Mephisto realmente está na série porém o nome do coelho da Agnes é Mr. Scratch Mr. Scratch uma alcunha dada a duas pessoas na Marvel primeiro a Nicholas Scratch filho de Agatha Harkness na Marvel segundo uma alcunha dada a Mephisto tanto que Sr. Mr. Scratch era um apelido no mundo real não na Marvel aqui no nosso mundo real Mr. Scratch ao longo dos anos foi um apelido que o próprio diabo recebeu o próprio demônio Satanás Lúcifer sabe assim como a gente chama de Tinhoso de Cramunhão em inglês deram um apelido para o diabo de Mr. Scratch e aí Agatha diz quando ela vai entregar o coelho ele adora a atenção e ele já interpretou até o bebê Jesus numa peça lembra pequenas frases na série querem dizer muitas coisas se realmente aquele coelho é Mephisto imagina Agatha Harkness carregando conscientemente um demônio em forma de coelho um demônio não o demônio em forma de coelho e fala assim ele adora a atenção e já interpretou o bebê Jesus é a melhor maneira que Agatha tem de torturar um diabo que não pode falar mas aí até faz sentido mas ainda é um pouco de forçação de bigode mas aí tem um detalhe um pouco assim parece besta mas ele quer dizer muita coisa se você sabe como funcionam as produções o coelho em inglês como eu falei se chama Mr. Scratch se fosse só um nome de coelho na hora de traduzir para dublagem eles iriam chamar de Sr. Coçadinha Sr. Qualquer Coisa não Mr. Scratch não Sr. Scratch mas a dublagem chama o coelho de Sr. Scratch a dublagem brasileira e provavelmente as dublagens de outras línguas continuam chamando ele pelo nome em inglês isso costuma acontecer quando esse nome ele é importante a um personagem quando o nome desse personagem não é traduzido ou seja Scratch nesse contexto é um nome que nós podemos já traçar diretamente aos quadrinhos isso que eu estou falando assim é quando você entende da produção da dublagem eles não vão traduzir por exemplo Nick Fury eles não traduzem para Nicholas Furia eles chamam de Fury Fury Mr. Scratch continuando com Sr. Scratch é um personagem que existe nos quadrinhos quem é o Scratch que existe nos quadrinhos ligado a Agatha Harkness? Nicholas Scratch e Mephisto são esses dois os dois então se Mephisto está na série Mephisto está naquele coelho então esta grande teoria vem a dizer que um plano de Mephisto que ainda há de se revelar seus detalhes mais sórdidos e maquiavélicos que eu ainda não sei como é que ele fez isso envolve Wanda elevando seus poderes dentro da tecnologia Barf na promessa de que ela pode viver de volta seus dias com visão em paz tendo uma família contanto que ela faça essas pessoas da tecnologia Barf serem verdade então provavelmente seja um plano para Mephisto voltar à vida ou ser liberto daquele coelho um plano que muito provavelmente envolve os filhos de Wanda porque no episódio 2 nós vemos que eles falam muito aquilo pelas crianças pelas crianças pelas crianças pelas crianças quase um mantra de seita ocultista e tudo mais e realmente eles podem estar dizendo pelas crianças mas não todas as crianças pelas crianças da Wanda que nos quadrinhos tem direta ligação com a alma do Mephisto direta ligação com a alma dele e se na verdade a Disney estiver tirando uma página diretinho de um plot de Doctor Who desculpa gente isso não é spoiler já de Doctor Who isso já aconteceu há mais de 5 anos se estiver tirando uma página direto de Doctor Who basicamente replicando o plot de Amy Pond da gravidez de Amy Pond em Doctor Who e se na verdade aí eu não vou explicar muito o que acontece em Doctor Who trazendo para WandaVision e se em WandaVision nem mesmo a Wanda que nós estamos vendo é a Wanda de verdade e sim uma projeção da mesma se a verdadeira Wanda estiver na verdade em algum lugar ali dentro da tecnologia BAF em 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 algum estado de sono ou ou coisa parecida e ela está gestando ela está ali ó cada vez mais ficando mais grave o tempo passando com ela ficando grávida de quem vai saber Deus talvez realmente só do Mephisto do poder de Mephisto mesmo igual nos quadrinhos do poder dela mas é muito estranho que do nada ela tenha ficado grávida na daquele tanto de grávida na série lembra muito de que talvez as pessoas que estão arquitetando esse plano estão guardando Wanda pelas crianças pelas crianças como se ela fosse uma abelha rainha e aí eu lembro vocês que em vários momentos da série nós temos aquele hexágono hexágono dois quatro isso hexágono humanas desculpa uma forma de um hexágono aparecendo tal como uma colmeia e no final do segundo episódio nós vemos a figura de um apicultor da Sword aparecendo talvez seja apenas uma uma projeção visual do que realmente seja o plano não que ele seja realmente um apicultor mas que a partir daquele momento que ele chega lá ele 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 entra num personagem e aquela pessoa aqui da Sword que entra lá que muita gente acha que é o Skrull lá de Capitão Marvel o Skrull que é amigo do Nick Fury ele está indo lá para ir buscar a Monica Rambeau que os dois estão trabalhando na Sword talvez ele esteja indo lá como a figura do apicultor e que sim Wanda está sendo protegida como a rainha abelha rainha de uma colmeia então é basicamente isso é chute muito alto é chute muito alto mas são de WandaVision uma série que provavelmente vai se permitir chutar alto também então o que que vocês acharam desse monte de teoria junta num lugar só diz se você concorda com todas diz se pra você faz todo sentido diz se você está convencido convertido na igreja do coelho satânico tá bom deixa aqui nos comentários se você agora já faz parte do culto da igreja do coelho satânico é nós Mephisto Coelho depois de Paulo Coelho agora a gente tem Mephisto Coelho e deixa nos comentários tudo o que você achou dessa teoria compartilha esse vídeo com seus amigos eu espero estar certo sobre isso talvez esse vídeo mais pra deixar gravado que a gente veio não só eu e siga todo mundo aí o Coxinha Nerve Legião dos Heróis todos nós acompanhe nossas reviews sextas-feiras ao vivo na Twitch tá bom beijo no coração de vocês e fui